O que é a tradição? Principalmente deste lado da ilha, do pico, e que de certa forma era o que os antigos, nas matanças dos porcos, faziam um apanhado de todas as polices que se dizia, por assim dizer, quer no dia da matança ou nos dias que antecediam a matança, e que usavam isso de forma a que explicavam, no entanto, a alguém que tivesse jeito para fazer alguma quadra e rimas, para que depois, e se fosse feito os versos, e se cantassem à noite, de forma a que toda a gente provocasse uma risada e uma gargalhada aos presentes, para animar de certa maneira as pessoas. As morcelas, cantar as morcelas, vem, no fundo, como isto vem de alguns anos atrás, não é? No tempo que a comida não era muito abundante, como devem calcular, as morcelas eram enchidas, feitas à base de cebolas e vinho, e a vinho, desculpa, e sangue do porco, no fim de cantar as morcelas, o dono da casa vinha brindar com o vinho, e como não havia muita abundância de comida, davam também um bocadinho das morcelas, que eram feitas no próprio dia, para aconchegar o estômago das pessoas. Pronto, dito isto e explicado, vamos dar início à nossa cantoria. Está? Vamos, vamos lá. Esta é a nossa tradição, de brincar com o ocorrido, para nos queiram desculpar, para se sentir ofendido. O vinho é abençoado, foi feito com muito amor, Ele já estava destinado, para a coroa da Maria Eleonor. Entre a nossa tradição, de brincar com o ocorrido, vai nos queiram desculpar, quem se sentir ofendido. Estava tudo organizado, para o dia de os matar, mas um porco ficou adoentado, e o veterinário tiveram de chamar. Esta é a nossa tradição, de brincar com o ocorrido, vem nos queiram desculpar, quem se sentir ofendido. Isto foi uma pena, pois o dia estava a chegar, tinha de ficar um mês de quarentena, para bem de o poderem matar. Esta é a nossa tradição, de brincar com o ocorrido, vem nos queiram desculpar, quem se sentir ofendido. Isto não era brincadeira, deu-lhes um aperto no coração, mas o amigo Fernando Vieira, arranja logo uma solução. Esta é a nossa tradição, de brincar com o ocorrido, vem nos queiram desculpar, quem se sentir ofendido. E ainda para complicar, o tempo se agravou, o porco não iria cá chegar, quem se sentir ofendido. Esta é a nossa tradição, de brincar com o ocorrido, porque o barco não passou. Esta é a nossa tradição, de brincar com o ocorrido, vem nos queiram desculpar, quem se sentir ofendido. Não havia tempo a perder, o dia estava a chegar, na criação velha havia de ter, um porco para se comprar. Esta é a nossa tradição, de brincar com o ocorrido, vem nos queiram desculpar, quem se sentir ofendido. A coisa lá se resolveu, e o macaco entrou em ação, foi ele que um porco vos vendeu, e tirou-te um aperto do coração. Esta é a nossa tradição, de brincar com o ocorrido, vem nos queiram desculpar, quem se sentir ofendido. A Marília também se assustou, e o Ricardo ficou aborrecido. Numa noite ela até sonhou, que um dos porcos tinha morrido. A nossa tradição, de brincar com o ocorrido, vem nos queiram desculpar, quem se sentir ofendido. Se real vieram com antecedência, e vontade de trabalhar, tiveram de ter muita paciência, para o Ricardo poderem adorar. A nossa tradição, de brincar com o ocorrido, vem nos queiram desculpar, quem se sentir ofendido. Temos pena dos teus convidados, não sabemos se te podem perdoar. Até mandaste os desgraçados, o caminho irem limpar. A nossa tradição, de brincar com o ocorrido, vem nos queiram desculpar, quem se sentir ofendido. O que julgamos saber, o que julgamos saber, és um homem de muita fé, até que te designaste a fazer, o lugar do Mário Tomé. A nossa tradição, de brincar com o ocorrido, vem nos queiram desculpar, quem se sentir ofendido. Este ano foram só atrapalhadas, por aquilo que pudemos ouvir. A teu amigo, o John Magad, vem nos queiram desculpar, quem se sentir ofendido. Este ano foram só atrapalhadas, por aquilo que pudemos ouvir. A teu amigo, o John Magad, esteve quase para não vir. A nossa tradição, de brincar com o ocorrido, vem nos queiram desculpar, quem se sentir ofendido. Ele é homem de bom coração, e o que diz, ninguém leva a mal. Não se sabe como foi a reunião, que teve com a Berta Caral. A nossa tradição, de brincar com o ocorrido, vem nos queiram desculpar, quem se sentir ofendido. Ele disse isso para te enganar, já tinha barcado o avião. A nossa tradição, de brincar com o ocorrido, vem nos queiram desculpar, quem se sentir ofendido. Ele ficou bem agoniado, quando a viu aqui chegar. Achou que estava desgraçado, sem teto para se abrigar. A nossa tradição, de brincar com o ocorrido, vem nos queiram desculpar, quem se sentir ofendido. Vieram os dois, de surpresa, sem ninguém o esperar. Foi de uma grande descorteza, que ninguém estava a contar. A nossa tradição, de brincar com o ocorrido, vem nos queiram desculpar, quem se sentir ofendido. O peixe já estava certo, já tinha os ganhos, quem se sentir ofendido. O peixe já estava certo, já tinha os ganhos, quem se sentir ofendido. E a nossa tradição, de brincar com o ocorrido, vem nos queiram desculpar, quem se sentir ofendido. Nem nos amigos se pode confiar, isto não é nenhuma brincadeira. Quis Deus que o peixe fosse apanhar, mais o filho do José Madeira. A nossa tradição, de brincar com o ocorrido, vem nos queiram desculpar, quem se sentir ofendido. Os amigos foram te falhar, nesta hora de aflição. Mas sabemos que os vais perdoar, porque tens um bom coração. A nossa tradição, de brincar com o ocorrido, vem nos queiram desculpar, quem se sentir ofendido. Para que não ficassem sangrado, na véspera foram para o mar. Estava tudo preparado, para muito peixe apanhar. A nossa tradição, de brincar com o ocorrido, vem nos queiram desculpar, quem se sentir ofendido. Um mestre com muito saber e uma grande tribulação, o que ninguém podia prever, foi aquele grande trambolhão. A nossa tradição, de brincar com o ocorrido, vem nos queiram desculpar, quem se sentir ofendido. Foi a viagem inaugural, e o motor, quiseram experimentar. Mas no meio do canal, ficaram de pernas para o mar. A nossa tradição, de brincar com o ocorrido, vem nos queiram desculpar, quem se sentir ofendido. O portuí estava muito perto, mas o desastre não foi evitado. Quem ficou pior, foi o Humberto, com um braço fraturado. E a nossa tradição, de brincar com o ocorrido, vem nos queiram desculpar, quem se sentir ofendido. Uma desgraça iria a acontecer, e era a coisa de se evitar. Um dos porcos, antes de morrer, na cabeça do marchante, foi beijar. A nossa tradição, de brincar com o ocorrido, vem nos queiram desculpar, quem se sentir ofendido. Os vizinhos, vamos falar, eles por nós são muito estimados. Neste dia, estão a comemorar 50 anos de casados. A nossa tradição, de brincar com o ocorrido, vem nos queiram desculpar, quem se sentir ofendido. Sempre amigos de ajudar, são pessoas com coração. Os parabéns, queremos lhes dar, ao Valtar e à Conceição. A nossa tradição, de brincar com o ocorrido, vem nos queiram desculpar, quem se sentir ofendido. Chegou a hora de acabar, mas mantém-nos acesa a esperança, de para o ano cá voltar, se houver outra matança. Esta é a nossa tradição, de brincar com o ocorrido, vem nos queiram desculpar, quem se sentir ofendido. Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte VideoDigital Faria, captação e edição em vídeo, conversão de formatos de vídeo de VHS para DVD e áudio de cassete e vinil para CD. VideoDigital Faria, empresa de óleo visual especializada na cobertura de eventos em suporte digital, casamentos, batizados, aniversários, imagens de drone e outros momentos especiais. VideoDigital Faria, telemóvel 965-83-2373, Açores Grupo Central. VideoDigital Faria, disponibilidade, qualidade e profissionalismo.